Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar como montar uma festa muito criativa que é do tema astronauta. Eu separei várias coisas legais e também durante o vídeo eu vou perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça um vídeo de faça você mesmo ensinando e aí eu vou precisar da votação de vocês, tá? Então fiquem comigo até o final pra vocês poderem escolher quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Bom, a primeira opção que vocês podem escolher de vídeo aqui pro canal é esse bolo do lado direito que eu poderia fazer um bolo ensinando a fazer um bolo fake pra vocês desse jeitinho. A segunda opção que entra na votação e é só comentar aqui abaixo qual que você quer é esse centro de mesa de astronauta que é super lindo e super fácil de fazer. A terceira opção que vai estar aqui pra votação vai ser esse tubete de foguete então comenta aqui embaixo qual você quer e também se inscreve aqui no canal pra poder receber todos os vídeos novos e compartilha com as amigas. Ah, e claro, não esquece de dar um joinha se você gostou desse vídeo. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Tchau Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri